Fala galera, beleza? Pedrinho Danaz aqui, especialista em WhatsApp Marketing e no vídeo especial de hoje eu vou apresentar novas ferramentas aqui que eu inseri dentro do A Ticket Customizado da ZDG. Para você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado, para você que está chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Zap das Galáxias. Só que antes de continuar com a demonstração, vou pedir o seu like, seu comentário, que você se inscreva no canal e marque o sininho para receber todas as notificações. Galera, durante a demonstração, vou diminuir minha careta aqui, que o artista principal é a versão customizada do A Ticket. A gente já passou aqui por várias funções, já mostrei para vocês aqui ao longo do tempo, chamada telefônica, SMS, envio de directs, a questão de envio de mídias e envio de mensagens em massa de maneira automática, a questão da importação do histórico, a gente sabe que isso é uma demanda de muitas pessoas que utilizam esse sistema, né? Puxar o histórico das conversas antigas, né? Que existem ali dentro do seu WhatsApp. E hoje eu vou bater aqui em duas novas funções que eu inseri dentro do chatbot e dentro da gestão de grupos, tá bem? A primeira delas, eu vou começar aqui, aqui é uma função que existe dentro do Passaport ZDG, tá? Que é o curso avançado aqui do Zap das Galáxias. E eu já mostrei para vocês, né? A adição de perguntas, né? E respostas que o seu bot vai utilizar ali para interagir dentro dos tickets de conversas. E já mostrei também a questão da adição de agendamentos, tá? Você pode estar agendando mensagens e depois fazendo disparo de acordo com o dia que você agendou aquela mensagem, né? O que é interessante que eu estou trazendo de novidade aqui para o painel do Passaport ZDG. A primeira coisa é a importação de perguntas em massa, tá bem? Através de um arquivo CSV, né? Você vai ser capaz de estar importando essas perguntas em massa diretamente para o seu sistema do Platicket, tá? Então você vê aqui em listar as perguntas, você vai ver que todas as perguntas e respostas que estavam dentro do meu arquivo CSV, elas já estão disponíveis no meu banco MySQL para que o nosso bot consuma essas informações, né? Ou seja, assim que um número interagir ali com o bot, mandar para ele uma pergunta 1, ele vai me dar uma resposta 1, 8, resposta 8 e assim por diante, como eu já demonstrei aqui nos vídeos anteriores, beleza? Uma segunda feature aqui, uma segunda ferramenta que eu adicionei dentro do passaporte aqui, do chatbot do Passaport ZDG, é a questão de importação de agendamentos em massa, ou seja, você vai ser capaz de agendar as mensagens de maneira automática e em massa a partir de um arquivo CSV, tá bem? Você vai lá importar o arquivo da mesma maneira que a gente faz com a pergunta, a gente faz com o agendamento, né? A gente coloca lá a mensagem, o destinatário e a data que vai ser enviada, importa para o nosso sistema, tá? Ele faz essa confirmação a cada mensagem importada para que não faça duplas importações e se eu vier na minha listagem de agendamento, você vai ver aqui que entraram todas as mensagens que eu importei diretamente do meu CSV, ou seja, se eu vier no meu painel de envio de mensagens agendadas e quiser enviar as mensagens do dia 30 do 6, elas já vão estar disponíveis para serem enviadas, tá? De acordo com o que elas foram agendadas em massa aqui, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais aqui dessas funções, vou deixar aqui os vídeos na descrição, tá? Desse próprio vídeo referente a essa demonstração, onde a gente adiciona as perguntas, adiciona os agendamentos, tá? E faz todo esse funcionamento do chatbot, porque agora eu quero mostrar uma segunda customização nova que eu estou soltando aqui para o Atticket da ZDG, que é a parte de grupos, né? A atualização dos grupos e a criação dos grupos já é conhecido de todo mundo, né? Então eu posso estar ali atualizando título e descrição de grupos, tá? Em massa, em todos os grupos onde eu sou admin e posso estar criando grupos também em massa onde eu sou admin, tá? Então eu vou criar um grupo com o contato da minha agenda e vou criar ele de maneira automática aqui através do Atticket, tá? E de novidade o que eu trago para vocês são essas quatro funções novas, tá? A primeira delas é o envio de mensagem nos grupos, então todo grupo que eu sou admin, eu consigo mandar uma mensagem, por exemplo, mensagem teste via o Atticket, né? Pego que é uma ID de disparo, que é a 13, coloco 13 e vou enviar a mensagem nos grupos, tá? As mensagens estão sendo enviadas para os grupos, aguarde. O que que ele está fazendo? Ele está pegando de maneira aleatória, tá? Através de um timeout e está populando o envio de mensagens para cada grupo onde eu sou admin, então esses três grupos aqui onde eu sou admin, vocês vão ver que ele recebeu a mensagem teste via o Atticket, beleza? Então a primeira função nova dos grupos é essa. A segunda função que eu inseri é a gestão das conversas dentro do grupo, então você pode abrir o grupo para todos os participantes falarem ou você pode estar fechando o grupo, né? Nesse caso, esses três grupos, somente o admin pode mandar mensagem, tá? Então eu posso abrir os grupos para todos os participantes também mandem mensagens, eu posso fazer isso de maneira automática em massa. Eu dou um ok para o meu Atticket, pego a minha ideia de disparo e clico aqui em abrir grupos, tá? O grupo onde você admin serão abertos. O que que ele vai fazer? De maneira aleatória e também setando um timeout para que todas as ações não sejam feitas concomitantemente, elas têm ali pelo menos um espaçamento de alguns milissegundos, tá bem? Para evitar bloqueio e banimento. Todos os grupos onde eu sou admin, eles vão ter as suas permissões de envio de mensagens alteradas, ou seja, a partir de agora, todos os grupos onde eu sou admin, eles estão disponíveis para que todos os participantes do grupo enviem mensagens, tá? Nesse mesmo sentido, tá? Mas de maneira inversa funciona a função de fechar os grupos, tá? Eu quero fechar os grupos para que somente admins agora conversem dentro desses grupos. Eu vou dar um ok para o meu Atticket, vou puxar a minha ideia de disparo que é a número 13 e vou fechar os grupos, tá? Os grupos onde você admin serão fechados. Aguarde. Então ele pega ali de maneira aleatória, seta um timeout para que todas as ações sejam realizadas com pelo menos alguns milissegundos de diferença para que elas não sejam executadas concomitantemente. E a partir das ações dentro do meu Atticket, os grupos serão fechados. Aqui você viu que ele já mudou a configuração do grupo para permitir que somente os admins possam enviar mensagens ao grupo. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Se você tiver 50 grupos, ele vai fazendo 50 grupos onde você é admin. Por último, o que eu quero mostrar para vocês dentro do Atticket é essa função da mensagem na NASA, tá bem? Então, esta função, nada mais, nada menos, irá enviar uma mensagem individual para cada participante de cada grupo onde você é admin. Então, se você tem lá 50 grupos e tem 20 pessoas em cada grupo, através do envio da NASA, você vai conseguir mandar uma mensagem mensagem individual para cada participante. Ou vamos fazer o teste. O que vai acontecer? Oi, tudo bem? Como vai você? Minha ideia de disparo é 13. Mensagem da NASA. O que a mensagem da NASA vai fazer? Ele vai pegar o nosso bot, vai pegar os participantes que existem dentro de cada grupo. Os grupos tem dois participantes só e eu acho que sou só eu e o bot, tá? Mas, de qualquer maneira, ele vai enviar uma mensagem, tá? No privado, para cada participante de cada grupo onde eu sou o admin. Beleza, eu estava ajeitando o JSON de disparo aqui dentro do código, né? Mas ele vai enviar uma mensagem individual, tá? Para cada usuário que existe ali dentro do grupo, tá? Onde eu sou admin, beleza? Beleza? Galera, essas são as funções novas do meu Atticket e do Atticket da ZDG, tá? Que estão disponíveis dentro da comunidade ZDG e do passaporte ZDG, tá? Bem, o chatbot está dentro do curso avançado e todas as demais funções dentro da comunidade ZDG. E o que eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho são todos os depoimentos que existem já de alunos da ZDG. Então, se você tiver dúvidas, se você quer entrar para a comunidade ou não, recomendo que você visite a página de vendas, tá? E ouça cada depoimento aqui de cada aluno que já experimentou, tá? A comunidade e vocês vão ter certeza de que é o melhor investimento que vocês vão estar fazendo aí para vocês, tá? Rapidamente vocês conseguem recuperar todo o investimento realizado, tá? Vendendo os serviços aí de maneira profissional, mesmo que você não seja programador. E, por último, eu quero mostrar aqui, fazer um overview pelo curso, para que você conheça também tudo que você vai receber dentro da comunidade ZDG, tá? Bem, a gente tem aqui vários módulos, tá? São 12 módulos e os módulos contêm muitas aulas, tá? A primeira são informações básicas, depois a gente tem um módulo aqui onde tem o link para o grupo de alunos, né? E tem toda ali informações sobre o método ZDG, como você vai instalar a sua API, tá? Tem inúmeras aulas aqui dentro do módulo 2, tá? Que eu chamo ele de módulo 00. Aí passamos aqui para o módulo 1, introdução a ZDG, temos ali a definição, tá? De operadora, de WhatsApp, como trabalhar listas, tá? Bem, quais são os melhores softwares para você fazer seus disparos em massa. Mostro aqui também os disparos na prática, como você vai montar as suas campanhas, diversos bônus aqui dentro dos disparos na prática. E depois a gente vem, tá? Com os módulos bônus dos bônus, tá? Os bônus de grupos, onde eu abordo questões de clientes virtuais, gestões de grupos, tá? Aplicação de métodos, tá? E ferramentas com APIs, tá? Wordpress, um tanto de coisa aqui avançada, que mesmo que você não seja programador, você vai conseguir instalar a partir dos passo a passo, todos que existem nas aulas, os arquivos em anexo prontos para você copiar e baixar, tá? Nós temos aqui um bônus de chatbot com inúmeras aulas, tá? Envolvendo tudo que existe aqui dentro do YouTube, mais um tanto de conteúdo exclusivo, todos os arquivos disponíveis para baixar toda a aula, tem ali o seu passo a passo, tem o seu arquivo no download para você baixar, copiar o código fonte, né? Isso aqui tudo é o bônus de chatbot, ó, é enorme, tem muita aula, muita aula, são mais de 90 videoaulas, tá bem? Temos aqui agora o bônus de notificações automáticas, temos mais assim uma penca de aulas, né? Vocês estão vendo que muitas aulas tem até mais de um vídeo dentro da aula, então são muito, é muito conteúdo, tá? Pelo valor pequeno aí que vocês vão estar investindo para consumir todas essas informações. Por fim, a gente tem aqui um bônus de WordPress, tá? Com informações aí para você aprender a instalar seu WordPress e fazer customizações, né? E também temos um módulo bônus referente a algumas lives exclusivas que eu fiz aqui no YouTube, não estão mais disponíveis e agora elas existem só dentro da comunidade ZDG. Então se você tem dúvida, tá? De entrar na comunidade, o que eu recomendo a você é que você entre agora antes que a gente passe para o próximo lote, né? Porque vocês sabem que a cada grupo de 100 alunos que entram na ZDG, a gente troca o lote e o preço aumenta e a gente está aí com acho que com 25 vagas disponíveis, a gente está com 425 alunos também dentro da ZDG e dos outros cursos. Então nós temos as poucas vagas antes da gente passar para o quarto lote e o preço ser alterado. Então recomendo fortemente que você entre agora na comunidade ZDG e garanta a sua vaga. Beleza? Tamo junto, Pedrinho da NASA, qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima!